Como vai seu português? Porque eu gosto mais de português do que de matemática. Mais de português do que de matemática. Vamos lá, vamos torcer. Olha só, vamos explicar para o pessoal de casa como funciona a brincadeira. Então eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil, sendo que não precisa saber o significado. Apenas a ortografia. É só escrever a palavra corretamente para ganhar a Gingin na hora. Se você acertar palavra de nível fácil, você ganha R$10, médio ganha R$20, difícil R$50. E aí, Pierre, como é que está o teu português? Ah, eu sou brasileiro, não desisto, eu vou pegar o de R$50. Brasil! Vamos torcer para o Pierre. Coloca a mão no envelope, tira uma palavra sem olhar, não pode olhar. Ai, 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 aê! Nossa, é uma palavra para lá de difícil, gente. Atenção, olho no quadro, a palavra é abinóxio. 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 Bora escrever a palavra, homem. Você acha que acertou ou errou? Eu errei no acento. Olha, eu acho que o acentinho era em outra letrinha. Abinóxio. Ficou nervoso. Ah, 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 ah. Está valendo. Poxa vida. Poxa, Pierre. Tem o acento, mas está na letra errada. Ai, ai, ai. O que será que significa isso? Abinóxio. É o mesmo que, olha aqui, lê para a gente. Inofensivo. É o mesmo que inofensivo. Abinóxio. Gente, cinquentinha, ó, tem que suar pra ganhar. Valeu, participação, Pierre. Quem sabe, né, na próxima dá sorte? Valeu! Olha só, difícil hoje tá daquele nível, hein, galera? E eu tô aqui com o próximo participante, o Éder. Tudo bom, Éder? Tudo bem. O que você faz da vida? Você faz de bom? Sou empresário. Empresário, muito bem. Gosta de estudar? Mais ou menos. Como assim um empresário que não gosta de estudar? Ah, Éder, me explica isso. Ah, a gente tem que estudar, né? Tem que estudar, né? Vamos tentar, né, Éder? Vamos tentar. Você vai de fácil, médio ou difícil? Difícil. Difícil? Mas você viu o nível que tá o difícil, né? É, vamos tentar, né? Tem certeza. Mais dá. Quer desistir? Não. Quer voltar atrás? Médio? Fácil? Não, difícil. Não, tá bom, tá bom, vai. Eu tentei, gente, eu tentei ajudar, mas ele não quis. Vamos lá. Opa, uma palavrinha voando aí, volta no envelope a palavra que voou. E a que ele tirou, tá aqui comigo. Atenção, deixa eu ver. Legal, gostei, adorei essa palavra. Olha no quadro, Éder, boa sorte. A palavra é ascensorista. 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 Você acha que acertou ou errou? Não, pela cara de todo mundo, acho que eu errei. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão, dá um barulho, uma confusão. Olha só, ascensorista, se inscreve com SC. Poxa, mas a palavra estava quase toda correta, foi só mesmo o C que faltou. Éder, bateu na trave, hein? É. Bateu na trave, você é corintiano? Não, pulgrino. É isso aí, galera. Vamos falar para o pessoal de casa o que significa ascensorista. Segundo o dicionário, cadê você, ascensorista? Pessoa encarregada de manobrar o elevador, tá? Aquela pessoa que fica lá dentro é a ascensorista. Obrigada, Éder. Fica para a próxima. Tá bom. Valeu. É isso aí, galera. O Cinquentinha tá difícil de sair aqui hoje. E eu quero saber o que o Álvaro tá pensando aí em escolher. Álvaro. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações. Cinquentinha. Também. Também. Brasileiro não desiste nunca, né? Vamos lá, né? Então vamos lá. Já que é para errar, a gente já é mais difícil. Erra por muito, né? Imagina se a gente escolhe o fato e erra. É, pensou? Você fala assim, poxa, gente, eu errei, mas era difícil, né? Então é, tem desculpa em casa, né? Tem desculpa. Coloca a mão no envelope e tira uma palavra sem olhar. Uma só. Ai, 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 ai. Tomara que seja mais difícil. Ela é enorme. Jesus Cristo. Tô com dó. Álvaro, muito boa sorte pra você. Você vai precisar. Olha no quadro. A palavra é imarfecível. Imarfecível. Nossa, o que que é outro, gente? E aí, Álvaro? Eu acho que tá errado. Tá errado o quê? Não sei, acho que tá errado. O que você mudaria se você... Não sei, eu não sei. Eu nunca ouvi essa palavra. Ah, Jesus. É o chute, você viu, né? É, o chute. Eu acho que você chutou de longe do gol, hein? É, eu sei. Eu acho. Vamos conferir? Imarfecível. O primeiro é C e o segundo é SC. Então você trocou. Olha lá. Não acho. Marcecível. Tá bom? Ok. Valeu a participação. E o que significa isso? Não sei. Fala pro pessoal de casa. Imarfecível. Que não murcha. Que não murcha, tá bom? Valeu, Álvaro. Valeu, obrigado. Quem sabe a próxima, né? Não ganhou. É isso aí, galera. O quadro Como Vai Ser Português de hoje fica por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada pela audiência. Obrigada pelo carinho dos fãs. E não desgruda. Semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau, tchau.